Hoje nós vamos falar um pouquinho de ciência aplicada no desenvolvimento de software E aí galera, beleza? Vocês sabem que eu sou, por formação, um cientista, um pesquisador Além de desenvolver software, também faço pesquisa Eu sei métodos estatísticos de como você realmente realizar um experimento controlado Fazer teste estatístico para verificar hipóteses E tenho vários artigos publicados O meu índice H, até um índice H considerado razoável Para o meu tempo de carreira, o meu índice H é de 17, segundo o Google Scholar E eu tenho quase mil citações nos meus artigos Essas métricas, elas não são a melhor medida para você realmente avaliar um pesquisador Elas têm várias falhas, mas de certa forma servem para você saber Se o pesquisador tem uma base mínima, pelo menos, de contribuição para a área que ele atua Por outro lado, eu tenho uma visão mais aberta da ciência, por assim dizer, no desenvolvimento de software Porque tem uma parte de engenharia muito forte na nossa área Então eu não julgo, como alguns, que tudo que a gente faz em desenvolvimento de software Precisa ter estudos empíricos que realmente mostrem evidências científicas fechadas De que aquilo é bom ou ruim Até porque eu vejo por aí vários experimentos que não são muito bem desenhados E cujos resultados são um pouco questionáveis Eu também acredito que existem vários autores da nossa área Que realmente vieram da indústria E que não tem informação científica, por assim dizer Mas que tem muita propriedade naquilo que eles falam Principalmente por ter muita experiência com desenvolvimento de software E por se aprofundar nos temas Realmente estudar também o lado científico da nossa área E trazer isso nos livros Então citando, por exemplo, o Robert Martin, o Uncle Bob Ele não tem nem graduação em computação Até porque na época dele, quando ele se formou Nem existia graduação em computação O Kent Beck também, só tem graduação Mas não tem mestrado e nem doutorado acadêmico E também o Martin Fowler, que é o Saiba também, não tem doutorado Agora, por que eles não têm doutorado? Será que a gente não pode escutar o que eles falam? Será que a gente não pode avaliar aquilo que eles trazem? Será que a gente só pode olhar para métodos e práticas de desenvolvimento Que foram rigorosamente testadas No sentido científico da coisa Por experimentos controlados e etc? Eu não vou tão longe assim, tá pessoal? Eu acho que realmente os experimentos têm o seu lugar Eles nos ajudam realmente a mostrar evidências mais fortes De que uma coisa, por exemplo, é melhor do que a outra Eu mesmo já fiz experimentos, por exemplo, comparando Você fazer teste depois e teste antes O TDD versus o desenvolvimento mais tradicional Em que você faz o código de produção e depois o teste Mas eu não acho que tudo tem que ser dessa maneira E, por exemplo, eu não acho que uma pessoa vai adotar Uma prática de desenvolvimento só quando tiver certeza absoluta Vários experimentos que indicam que aquela coisa é realmente boa Se você tem uma pessoa muito experiente Como, por exemplo, o Robert Martin, o Martin Fowler Que realmente estudou muito da área Inclusive artigos científicos também E também pesquisa realizada dentro das empresas E que trazem esses conhecimentos pra gente Se aquilo que eles falam tem lógica É bem argumentado Eu acho que a gente deve levar em conta E realmente colocar em prática aqui Pra gente ver se realmente aquilo que eles mostram Que eles trazem faz sentido Uma coisa que eu penso, por exemplo, é a questão do TDD Que é uma prática que eu sempre recomendo aqui E que até pouco tempo não havia muitas evidências científicas Por assim dizer De que o TDD era uma coisa realmente muito boa Comparada com fazer o teste depois Ou com não fazer teste De fato, eu já acreditava no TDD Desde lá do Test Driven and Developed by Example Se você lê o livro Os argumentos são muito fortes do Kent Beck É claro que tudo que é colocado num livro De uma maneira teórica, por assim dizer Tem que ser testada na prática E com isso a gente consegue ter evidências Que não são científicas, por assim dizer Mas que vêm da nossa prática Mesmo de realizar, de utilizar aquelas práticas Pra ver como elas funcionam pra gente Mas eu confesso pra vocês Que eu fiquei bem contente de saber Que existe um estudo muito grande E muito longo, né? Que tem mais de 6 anos Envolveu mais de 30 mil desenvolvedores E foi desenvolvido por uma startup Que começou com uma pesquisadora A Nicole Forsgren E juntamente com o Jess Humble E o Ginny Kim Desenvolveram esse estudo, né? Longo mesmo Avaliando quais são as melhores práticas De desenvolvimento Tanto no nível técnico, né? Como em nível de processo E nível de empresa mesmo Esse trabalho, ele continua sendo realizado E no final, o Google Adquiriu essa startup da Nicole E é daí que vem aqueles relatórios, né? State of DevOps Não sei se vocês já ouviram falar Já por vários anos, né? Esse Dora Que é esse programa de pesquisa Lança esse relatório anualmente Com resultados desse experimento Super longo E que envolve muitos desenvolvedores Então esse aqui é o site Que recolhe os resultados Do Dora Então a Dora State of DevOps Research Program Um programa de pesquisa E aqui ele fala, né? Representa 5 anos de pesquisa E dados De mais de 30 mil profissionais De tecnologia De todo mundo E aqui ele fala, né? É investigação Mais longa É investigação Rigorosamente Acadêmica Mais longa Do seu tipo E fornece Uma visão independente De práticas E capacidades Que guiam A alta performance Em tecnologia Entrega de tecnologia E resultados organizacionais Então é muito bom Eu vou colocar o link Na descrição Desse site aqui É espetacular Vale a pena dar uma olhada Aqui Quem quer melhorar Realmente Em termos de práticas Tanto técnicas Quanto organizacionais Na empresa Esses resultados Realmente são muito rigorosos São resultados científicos mesmo E aqui a gente pode ver Por exemplo, pessoal Uma coisa que me deixou Bem contente aqui É que se a gente olha Aqui no lado técnico Existe, por exemplo A parte de teste contínuo Que é uma coisa Que eu sempre Venho falando aqui Para vocês E que realmente Existem dados aqui Que mostram Que é muito bom A gente fazer Teste De uma maneira contínua Inclusive Se a gente olhar Aqui mais para baixo Ele fala Inclusive Sobre Test Driven Development Para garantir Que o código É testável E que os códigos São manuteníveis Tenham boa manutenção Escreva os seus testes Antes de escrever o código Uma técnica conhecida Como Test Driven Development Aqui tem as práticas técnicas Se a gente olhar E aqui embaixo também High Performers Os desenvolvedores Que tem alta produtividade Praticam Test Driven Development Engariam feedback dos testes Em menos de 10 minutos E continuamente revisam E melhoram As suas switches de teste Então está aí Resultados científicos Que apontam Para a eficácia Do TDD Aqui tem várias outras práticas Interessantes Que eu já falei aqui também Por exemplo Trunk Based Development Que é aquela ideia De você realmente fazer Push na main Sempre que possível Você está realmente fazendo A integração E a entrega contínua Automação de teste Integração contínua E isso aqui também Muito interessante Que a gente fala Clean Architecture Arquitetura limpa E aqui também Existem resultados Importantes Que falam Que é muito bom Você ter Uma arquitetura Que é fracamente acoplada Que é exatamente O que promove A arquitetura limpa Por exemplo E aqui também fala As pesquisas mostram Que seguir essas práticas técnicas E capacidades Guiam a entrega contínua Aí fala A entrega contínua Por sua vez Dirige A entrega A performance de entrega Mais alta Uma cultura organizacional Melhor Menos retrabalho Menor dor Para fazer deployment E menos burnout Ou seja Até No sentido Aqui Da saúde Mental Do desenvolvedor A entrega contínua Melhora Esses resultados Também foram recolhidos Nesse livro O Accelerate Então aqui A Nicole Forsgren Que é a primeira autora O Jess Humble E o Gene Kim E aqui eles explicam Também Toda a parte De pesquisa Como que eles realizaram Essa pesquisa Como que eles Chegaram nesses resultados Eu achei bem legal Esse forward aqui Do Martin Fowler Que ele fala o seguinte Alguns anos atrás Eu li um report Um relatório Que dizia Agora a gente pode Asegurar Com confiança Que a alta performance Em tecnologia Da informação Correlaciona Com uma performance Forte De business Ajuda A melhorar A produtividade O lucro E o market share E aí ele falou isso Quando ele lê Esse tipo de coisa Ele acha uma porcaria De maneira geral São frases ditas Assim a esmo Sem muito estudo Por trás E de maneira geral Ele joga fora No lixo Essas coisas Mas quando ele percebeu Que era O state of the box report E que um dos autores É o Jess Humble Que era Um colega dele Do Martin Fowler Já trabalhou com ele Ele resolveu Ele sabe também Que o Jess Humble É meio alérgico A esse tipo de Baboseira De gente que fica Falando as coisas Sem uma análise Mais profunda Mais rigorosa Ele foi e mandou Um e-mail Para o Jess Humble Para saber Sobre esse estudo E depois então Ele falou Pessoalmente Uma call Ele falou Com a própria Nicole Forsgren Que pacientemente Explicou Todo o trabalho Que eles fizeram E ele fala isso aqui Eu achei muito interessante Isso daqui Apesar de eu não ser Nenhum expert Nos métodos Que eles utilizaram Ela disse o bastante Para me convencer Que foi feita Uma análise real Que está acontecendo Uma análise real Aqui Muito mais rigorosa Do que eu realmente Em geral vejo Inclusive Em artigos acadêmicos Então tá aí pessoal Apesar de a gente não precisar De uma prova Assim completamente Fechada De que uma coisa É realmente boa Para a gente Tentar utilizá-la Na prática Se você precisar Tá aí Vários resultados Científicos mesmo Que apoiam O uso de TDD O uso de entrega contínua O uso de Trunk-based development E o uso de arquiteturas Fracamente acopladas Para você utilizar Como base Para realmente Adotar Essas práticas Porque realmente Ajuda muito Quando a gente tem Esses resultados Mais rigorosos Para nos motivar A utilizar Essas práticas Então obviamente Que isso me motiva Muito mais A continuar Trazendo essa ideia E motivando As pessoas A usar Por exemplo O TDD A entrega contínua Arquiteturas Fracamente acopladas E espero que você tenha Curtido esses resultados Dá uma olhada Nesse livro Que certamente Está na minha lista De próximos livros Para serem lidos Recomendo você Colocar na sua lista Também Fiquem com Deus E até o próximo vídeo